Oi pessoal, agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem salvar um beat que vocês fizeram no FL Studio. Bem, aqui eu tenho um exemplo de beat, vou apertar o play, que é o espaço aqui no meu teclado, para que vocês possam ouvir. Esse é o meu beat, né? Como é que eu vou transformar ele em música para eu escutar depois do meu PC e não somente dentro do FL Studio, tá? Primeira coisa, toda vez que você começa a fazer um beat no FL Studio, ele é chamado de paterne, tá? Então, aqui em cima, está escrito paterne 1. Eu vou chamar paterne, não é a tradução obviamente correta, mas de projeto, projeto 1, tá? Imagina que é isso, projeto 1. Então, essa é a minha tentativa de beat, foi o meu projeto 1. Caso eu queira inserir esse projeto aqui nas tracks, né? Ou seja, nas faixas, percebam que o programa é dividido em faixas, tá? Se você ir puxando aqui, você vai encontrando track 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aí vai. Então, se eu quero colocar minha paterne 1 ou meu projeto 1 nessas faixas de áudio, eu vou vir até aqui, vou salvar essa paterne. Eu vou vir até aqui nesse triângulo aqui, que muda obviamente de posição à medida que eu clico nele. Vem aqui, ó, tá vendo? Ele já está chamando de paterne 1 ou projeto 1. Vou até a opção rename and color, ou seja, renomear e colorir, né? Eu vou chamar, eu posso colocar então o nome da paterne, o nome que eu quiser. Ela vai chamar... Bit 1, beleza? E a cor? Eu não quero que ela fique assim em qualquer cor, não. Eu quero escolher uma cor específica. Clico aqui e escolho uma dessas cores aqui. Vamos lá. Esse amarelo meio quase musgo, né? Estranho. E eu vou salvar aqui nesse V, beleza? Se eu quisesse deletar esse bit ou esse projeto, eu viria aqui no X, tá? Mas eu vou salvar. Salvei. Pronto. Está salvo o meu bit 1, ou seja, o meu projeto 1, minha paterne. Agora então eu vou escolher uma dessas tracks, ou uma dessas faixas, para que o meu bit fique, tá? Então eu vou escolher a track 1, a faixa 1. Quando eu clico em cima da faixa, já vai aparecer o meu bit que eu estava fazendo lá. Que é o bit 1. Percebam aqui, ó. Vou dar um zoom. Ele está aqui. Beleza? Se eu quiser me certificar se é ele mesmo, vou dar um play. Vem aqui e clico play. Uau! É ele mesmo. É o meu bit. Mas tá. Beleza. Consegui colocar o meu bit ali. Mas como é que eu vou salvar o meu bit em MP3, por exemplo? Para eu ouvir em determinado local? Como é que eu faço isso? Muito fácil. Eu venho em File, que é significar arquivo. Export. Ou seja, eu vou exportar. Posso escolher se eu vou salvar em Wave, MP3, OGG, em Flac e em Mid. Eu tenho essas opções. Como eu gosto de MP3, eu vou salvar em MP3. Vou escolher a opção MP3. Vou escolher uma pasta que eu quero que esse bit fique salvo. Ok? Eu posso vir aqui e escolher uma pasta específica. Fica ao meu critério. Vou escolher aqui essa pasta aqui. Vou nomear bit 1. Vou certificar se está tudo certo aqui. MP3 é essa extensão que eu quero. Vou salvar. E depois vou clicar em Start. Aí eu posso dar uma olhadinha aqui nos parâmetros que o programa está pedindo que eu verifique. A canção inteira. Essa é MP3. Aqui a taxa de bits, que é 160 Kbps. A taxa de bits, como alguns de vocês devem saber, é sobre a qualidade do seu som. E se estiver tudo certinho, estiver da maneira que eu quero, posso aqui mudar também a qualidade. Ao meu bel prazer. Clico em Start. Aí sim a música vai começar a ser salva. Ouviu esse barulhinho aí? Que a música já foi salva, meu amigo. Vai lá na pasta onde você salvou e verifica. Vou vir aqui. Procurar lá. É a pasta chamada Tiago Leonardo. Aqui, meu beat. Clico em duas vezes nele. Ele já está disponível em MP3. Ok, pessoal? Tranquilo, né? Muito obrigado por ter assistido a essa videoaula. Se inscreva no meu canal. E beijo pra vocês. Tudo de bom. Tchau.